Domingo, quinze pra uma da tarde, duas famílias estão prontas para uma disputa tamanho família. Duas horas, o crime perfeito num passe de mágica. Truque de mestre, na sua temperatura máxima. Quatro horas, Internacional e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão. E às seis da tarde, chegou a vez das mulheres estrearem na Dança dos Famosos. No Domingão do Faustão.